Como está o teu estado atual? Você sabe exatamente aonde você se encontra? Você sabe exatamente o que as pessoas pensam de você? Você sabe exatamente qual o teu ponto forte e qual o teu ponto de melhoria? Existe uma ferramenta chamada Auto Feedback. No Auto Feedback você consegue descobrir o seu estado atual. Como surgiu essa ferramenta Auto Feedback? Bom, parece que não. Mas o Auto Feedback surgiu há muito tempo atrás, na época de Sócrates. E Sócrates estava no templo de Delfos e ele queria se conhecer melhor. Imagine você que na época, lá atrás, a filosofia só pensava no mundo exterior. Quando Sócrates propôs essa nova linha, houve uma mudança muito grande na filosofia e na psicologia. E aí ele começou a querer saber sobre si, olhar para dentro de si. E aí começou o Auto Feedback. O que o Auto Feedback é muito interessante? O Auto Feedback você identifica como você está, aonde você quer chegar, de qual forma você é encarado e visto pelas pessoas. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos de melhoria? E você consegue fazer isso aí atuando sobre si mesmo, como se fosse um self, self-coach. Primeiramente perguntando para a pessoa que está do seu lado, qual a percepção, por exemplo, que ela teve quando te conheceu pela primeira vez. Como que as pessoas te enxergam hoje, atualmente, na sua forma de atuar, na sua forma de falar. Primeiro passo do Auto Feedback é você se conhecer, você mergulhar para dentro de você. Você fazer uma reflexão de tudo aquilo que você faz. Segundo passo, analisando os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria. Analisar os pontos fortes, todos nós sabemos, é fácil. Agora, você saber exatamente aquilo que você precisa melhorar é um pouco difícil, mas é essencial para que você mude. Do seu maior veneno, você vai encontrar o seu maior antídoto. É daquilo que você mais tem dificuldade na sua vida, que você vai encontrar uma forma de dar um passo a mais, de chegar a um nível diferente, de se conhecer melhor. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo, quanto mais você se conhece, você tem capacidade de chegar além. Bem, já dizia Jung numa frase muito interessante, quem olha para fora, sonha, quem olha para si, para dentro, desperta. Olha que interessante essa frase. E uma última frase para encerrar aqui, eu digo a você o seguinte, de que adianta você conquistar o mundo se você está se perdendo dentro de você? Mais ou menos assim, Apóstolo Marcos disse essa frase. Então, uma ferramenta muito interessante para que você se conheça melhor, é você se perguntar, você se questionar sobre as suas atitudes, sobre aquilo que você anda fazendo na sua vida. E principalmente, pegue uma pessoa que você tenha contato direto na sua vida e pergunte a ela, peça para que ela seja sincera com você. Qual a percepção dela em relação a você, ok? Eu fico por aqui, até quarta-feira, um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.